Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mietti, um filme a passar na sexta da tarde, um filme de Dama, Minha Amiga Palma. Esse é um filme de 2021. Em 1970, em Moscou, a Cadela Palma é abandonada por seu dono no aeroporto da cidade. E ela faz amizade com Nicholas, um menino de 9 anos, cuja mãe morreu, deixando com o pai que ele mal conhece. Juntos eles viram amigos e vivem aventuras. Minha amiga Palma, o filme. Seja bem-vindo ao meu canal, não tenha fã, não se segue, dou notícias de filmes, se inscreva no meu canal. Vou ter mais notícias de filmes, até a próxima. Tchau.